Música 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 E quando acordo tenho paz porque respiro Mas a maior razão pra ter este sorriso Tenta adivinhar de onde é que vem Por que é que eu já não temo ninguém Então deixa eu gritar baby oh Deixa esse love pegar fogo E o pior é que o mundo nem sabe Não existe água que nos apaga Entre paredes só tu e eu Seu amor e tudo fiel Este é o meu sonho Se eu falhar dá-me amor Contigo eu vou para onde fos Então dá-me a tua mão E coração porque és Algo que é que eu vou para onde é que eu sou É a minha bênção É o que eu sempre pedi Eu sou o meu sonho E eu sou o meu sonho É o meu sonho É o meu sonho É o meu sonho Tudo mais é o nosso amor E eu juro que vou saber-te dar valor E não há força maior Que há de Deus para nos fazer brilhante Ai quem diria que hoje seria azar Minha rainha Deus me dizia Mas amor e tudo Apareces assim de repente É muito amor que o meu coração afirma Ai tu vez das alturas Minha vida é dor Você me completa Não vou te ardoar Amendo com solete Se chorar eu choro também Amendo com solete Se quer eles eu vou achar Eu sou o meu sonho Eu sou a minha bênção Pense que se me pido o coração Corre pra cuidar o meu coração E te me abençoe E te me abençoe E te me abençoe